Boa Ané! Bienvenue à l'année 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao ano de 2020. Hoje é dia 1º de janeiro. E como eu falo isso em francês, aujourd'hui on est le 1er janvier. Não esqueça nunca, quando você vai falar das datas em francês, de usar o artigo le aujourd'hui on est le 1er janvier 2020. E, já que estamos falando de ano novo, tá na hora de você realmente começar o ano com o pé direito. E mesmo que hoje seja dia 1º de janeiro, eu tô aqui pra te falar. Eu tô aqui. Agora você precisa fazer a sua parte. On y va? Pega o seu caderno, anota tudo o que você vai aprender hoje e vamos fazer desse o seu ano definitivo do francês. Para isso, vai uma dica fundamental. Où est-vu? Où est-vu? Onde você está? Où est-vu? Onde você está em relação ao seu projeto de falar francês? Então eu quero que você visualize onde você quer chegar e que você perceba quais são os passos que você já deu. Não deu nenhum? Então tá dando os seus primeiros passos agora? Então vamos colocar isso no papel pra que realmente você faça desse o seu ano definitivo do francês. Agora eu vou te ensinar como a gente deseja boas coisas para as pessoas no primeiro dia do ano. Então em português eu diria, por exemplo, felicidade, saúde, harmonia, etc. Como eu falo isso em francês? Bom, é claro que você vai usar o nome, o substantivo do sentimento ou da sensação. Então você vai falar a primeira coisa, santé, por exemplo. E aí você vai construir a frase com Se eu traduzisse literalmente seria E aí você completa com aquilo que você deseja à pessoa. Por exemplo Ou você pode também falar diretamente Então vamos juntos fazer uma coisa? Vamos criar a maior lista possível de bons votos para esse ano de 2020 Cuidado, a gente não fala 2020, mas 2020 Quais são os seus votos? Eu vou começar a lista e eu quero que você escreva aquilo que eu estou falando aqui embaixo nos comentários E ainda complemente com pelo menos mais uma palavrinha em francês E você, o que você deseja aos outros? Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK ELIZÁ e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa Cê parti? Allez, vende!